Desde o início de janeiro que a procura por medicamentos antigripais disparou em todo o país. Em Picos não é diferente devido ao aumento do número de casos de influência comum nesse período do ano. Infelizmente todo ano a gente tem um problema com a falta desses medicamentos devido a grande procura. A indústria infelizmente não se prepara para esse tipo de situação e acaba faltando na farmácia. Esse ano piorou por conta dessas outras doenças virais que apareceram ultimamente. Nesta farmácia o estoque de medicamentos para tratar gripe chegou a ficar quase zerado. E devido a demanda em todo o país até repor a medicação específica para tratar síndromes gripais ficou complicado. E a gente está encontrando uma dificuldade de reposição de medicamentos. Porque as distribuidores estão relatando que não estão conseguindo reabastecer as farmácias. Então assim a população em si está procurando os medicamentos. E o que está acontecendo? Muitas farmácias estão em falta. Os remédios mais procurados são para tratar sintomas como tosse, coriza e dor de garganta. Mas o Conselho Regional de Farmácia alerta que mesmo no caso dos remédios de venda sem a exigência de receita, é importante seguir a orientação especializada. Então assim, tem que se passar pelo médico, muitas vezes até realizar o exame, para saber definir qual doença está sendo acometida aquele paciente. Se é um H3N2, se é um H2N1, se é a própria Covid ou se um vírus simples dá influência. Um exemplo de medicação que precisa de prescrição específica é o Tamiflu. Segundo especialistas, usado de forma incorreta pode causar prejuízos à saúde. O Tamiflu é um medicamento que serve para a prevenção e serve para o tratamento da influência. Só que ele, se você for usar ele de maneira sem a prescrição e sem a orientação no médico, possa ser que o vírus cause resistência e quando realmente a pessoa seja infectada pelo H3N2, H1N1, possa ser que o medicamento não vá fazer o tratamento correto no vírus. O vírus vai causar uma resistência, então assim é um perigo. Importante reforçar é que em caso de sintomas de gripe ou de Covid-19, o correto é realizar a testagem, procurar ajuda médica e evitar a automedicação. Infelizmente aparece esse tipo de situação, porém, principalmente na questão do antibiótico, a gente tem que ter a retenção da receita, é um medicamento hoje controlado, certa RDC20 prega isso. Então, assim, o importante é que todo medicamento seja vendido com receituário médico.